Senhor presidente, senhores deputados, aos convidados, sejam muito bem-vindos a essa casa. Então, essa homenagem hoje será feita em comemoração ao dia 20 de novembro, que é comemorado anualmente o dia do biomédico. A data foi escolhida em referência ao dia em que a profissão do biomédico foi finalmente regularizada no país, através da Lei Federal 6.684, de 3 de setembro de 1979. Hoje vai falar, falará na tribuna, a doutora Janaína Nauman, presidente do Conselho Regional de Biomedicina do Estado do Paraná. Estarão presentes também, sentados aqui na frente no plenário, os conselheiros do referido Conselho. Para nós aqui, para essa casa, é uma grande honra fazer essa homenagem a vocês, profissionais de biomedicina, uma área de atuação que vem ganhando espaço a cada dia e colaborado muito com a saúde dos brasileiros. Então, passa a palavra à doutora Janaína e cumprimento a todos que aqui estiveram. Muito obrigado, que Deus abençoe.